Bom dia meus amigos de Sena Madureira Eu estou aqui em Brasília com o deputado Flaviano Mello Já aqui a gente, ele já passando as emendas futuras Já com compromisso para que a gente possa futuramente Já comprar a nossa usina de asfalto tão sonhada para Sena Madureira Para tirar Sena Madureira definitivamente do buraco Tirar Sena Madureira, as pessoas tirarem o pé da sacola Está aqui o Flaviano, ele já passou aqui as suas emendas futuras Já para a gente já com compromisso de comprar a nossa usina de asfalto Aqui Flaviano É, como eu disse no palanque aí em Sena Madureira Eu prometi que daria a usina de asfalto para o município, para a prefeitura Isso vai acontecer, a emenda já vai ser colocada E Sena Madureira vai ter a usina de asfalto Mas isso é muito pouco, nós vamos ajudar muito mais Sena Madureira Porque nós temos um prefeito agora que eu tenho certeza absoluta Que vai fazer um grande trabalho pelo município Ele não quer Sena Madureira como está Ele pensa grande, ele quer Sena Madureira crescendo E é isso que eu vou ajudar ao prefeito Mazinho a fazer por cima Quero dizer aqui que além da usina de asfalto O Flaviano Mello ainda vai ajudar na área da saúde também E vai ter mais novidade Obrigado aí, abraço Obrigado Flaviano Obrigado meu irmão Um abraço, tchau Um abraço, tchau Um abraço, tchau Um abraço, tchau